Um paradigma é uma ideia geralmente aceita num período de tempo que vira verdade. Mas como toda verdade, ela não é absoluta nem eterna. Então, de vez em quando, o mundo muda e nós precisamos atualizar nossos paradigmas. Na saúde está acontecendo exatamente um desses momentos. A gestão da saúde, ela tinha um conjunto de paradigmas como estabilidade, previsibilidade, foco na tarefa, se desenvolvia quem fazia bem a tarefa e de repente o mundo muda e você precisa atualizar os seus paradigmas. Nosso papo de hoje é sobre atualização dos paradigmas de gestão para que você continue a ser um profissional, um gestor ou uma gestora cada vez mais relevante e importante em sua organização. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para te ajudar a se transformar no gestor ou gestora extraordinária da saúde, se destacar, conquistar as melhores oportunidades com a gestão prática, moderna e focada em resultados. Durante muito tempo, o paradigma da saúde não mudou. As organizações de saúde funcionavam com a sua gestão baseada em previsibilidade, baseada em estabilidade, poucas mudanças, poucas transformações. O mercado funcionava de uma forma muito previsível. De alguns anos para cá, isso se acelerou com a pandemia, o mercado mudou. Na verdade, ele se adequou ao resto da economia. O resto da economia já vinha avançando de forma acelerada. E os paradigmas da gestão na saúde mudaram completamente. Sai a estabilidade e entra a instabilidade. Sai a certeza e entra a incerteza. Sai o foco na tarefa e entra o foco em resultados. E você como gestor, gestora, precisa adaptar sua mente, seu chip mental, para esse novo paradigma, para essa nova realidade do mercado da saúde. As organizações começaram a conviver com questões como competição, instabilidade, incerteza, concorrência, preços variando uma maluquice, principalmente nesse período de pandemia. E você precisa administrar isso, além do que o cliente mudando, a sociedade mudando a demanda do que entende como saúde. Novas tecnologias e as organizações cada vez mais profissionais e empresariais no seu aspecto de gestão. Quando eu vejo e quando eu converso com muitos gestores e eu digo para eles, você precisa desapegar dos seus paradigmas antigos e colocar na cabeça, atualizar o seu chip mental para esse novo paradigma da saúde como negócio, da saúde como empresa, da saúde precisando focar em resultado. E você como gestor, sendo parte da construção do resultado na sua organização, não apenas parte da realização das tarefas e das atividades. Nesse ponto, é importante você destacar e colocar na sua cabeça e entender a diferença de gestão e administração. A administração é planejar, dirigir, controlar. A administração é o que você aprende na faculdade, é o que você aprende nos cursos de pós-graduação. Administrar o setor financeiro, planejar, dirigir, controlar, administrar a sua área, seja ela qual for. Gestão é foco em resultado. Gestão é pegar essas atividades da administração e levar elas e construir o resultado empresarial, o resultado que é importante para a organização, o resultado que vai transformar a sua vida. Então, a mudança de paradigma nesse momento, ela é foco em resultado. E eu pergunto a você, qual é o resultado que a sua área, que você como líder, tem que entregar no final do mês, no final do ano? E eu não estou falando de resultado como volume de trabalho, somatório do trabalho que é realizado. Eu estou falando de resultado como o que esse volume de trabalho produziu de relevante para a estratégia e para o resultado, para somar no resultado da organização. Qual foi a contribuição efetiva que você deu e dá todos os dias, você e sua área, para o resultado da organização? Pode ser faturamento, pode ser receita, pode ser lucratividade, pode ser redução de custo, pode ser execução de atividades que vão garantir que as outras áreas funcionem. Não interessa. Mas como você se liga com a estratégia da organização? Como a sua área se integra na produção e na construção do resultado empresarial? Essa é uma mudança de paradigma e nós saímos do mundo da administração e vamos para o mundo da gestão. Gestão é foco em resultado. Então, comece a pensar e estruture o seguinte, qual é o resultado que eu preciso dar para a organização? Essa é a porta, essa mudança de paradigma é a porta para você começar uma nova jornada na saúde, começar uma nova jornada profissional, mesmo que você já tenha 10, 20, 25, 30 anos de trabalho na sua organização. Não importa. Aquela organização de 10, 20, 30 anos, ela ficou para trás. Hoje, a organização, ela precisa se reinventar, reinventar a luz de um novo cenário, a luz de novos paradigmas. E é sua função, é sua oportunidade ser a liderança que vai levar sua organização nesse caminho, levar sua área nesse caminho de transformação, nesse caminho do sucesso. E aí, pensa no novo paradigma. E aí fica o dever de casa de hoje. Qual é o resultado que você produz junto com a sua equipe que soma no resultado da organização? Esse é o jogo. E se você quer crescer, essa é a primeira pergunta que você precisa responder para si e negociar esse jogo, negociar esse resultado com a sua liderança. Afinal de contas, você precisa saber que chegou e a sua liderança precisa concordar que você chegou e que você entregou. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você está nesse momento de transformação, se você está nesse momento de questionamento, de entender os novos paradigmas da saúde, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai clicar no sininho e eu vou te avisar. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário. Tchau! Tchau! Tchau!